Oi coisa boa e hoje é dia de estreia muito feliz em apresentar para vocês doutora Francine Mendonça neurologista que entra com o quadro hoje bem-vinda boa tarde obrigado prazer todo meu de estar aqui obrigado pelo convite é um prazer tá dividindo aí o palco com você viu e ela vai trazer assuntos importantíssimos do cérebro entendendo o cérebro vários assuntos gente super relevante super bacana viu seja muito bem-vinda ela vai estar toda quarta-feira hein gente a marca aí na agenda entra no instagram dela bomba de pergunta tira todas as dúvidas ok pode mandar porque aqui a gente vai falar sobre vários temas qual é o tema de hoje hoje é dor de cabeça mas ao longo dos programas aí nós vamos falar de memória de insônia nós vamos falar da relação do cérebro com atividade física ansiedade meditação olha vem muito tema legal por aí e bacana conto com vocês né gê e agora a gente vai rodar a vinheta para apresentar para vocês vai boa vamos começar então quais são as principais causas da dor de cabeça então gê eu escolhi esse tema eu vou falar das principais sim porque que a gente tem dor de cabeça são quais são as principais causas tá a gente não ia tá bom a gente vai fazer aquela introduçãozinha de dor de cabeça porque que você escolheu dor de cabeça aí depois eu vou falar das causas pode ser ou não vai foi mal vai nega não dá pra fazer decorado beleza vamos lá vai ter que voltar nega tem que voltar tudo ai desculpa gente tá tá boa e o primeiro tema é dor de cabeça a gente quer saber doutora por que que a doutora escolheu dor de cabeça olha gê eu vou te falar que a principal queixa nos consultórios de neurologia tem milhões de pessoas no mundo com dor de cabeça e muitas tem suas vidas devastadas e não procura ajuda auxílio médico e você tem ideia enxaqueca é uma das principais causas de anos acumulados de incapacidade as pessoas faltam trabalho tem dificuldade no seu desempenho pela dor então por isso eu trouxe esse tema aqui né e muita gente até aprende né a conviver assim com dor de cabeça acha que é normal não tô com dor de cabeça hoje e não é normal né tem uma causa exatamente você tocou num ponto certo ter dor de cabeça não é normal não é isso e por isso que a gente vai vai abordar e destrinchar pra você tá vamos para as principais causas ou tem uma pergunta já do telespectador ah tem pergunta do telespectador tem daqui a pouquinho a gente vai falar das principais causas tem vários tipos de dor de cabeça a gente é um nome muito difícil mas a doutora vai falar aguenta aí viu vamos para a pergunta então o telespectador pode ser na tela doutora eu sinto muito dor de cabeça e eu fico muito medo de ser tumor aneuriasma isso é verdade nossa olha essa pergunta o pessoal chega assim doutora tô com dor será que eu tenho alguma coisa na cabeça será que é tumor tô morrendo de medo é muito comum isso no consultório e eu tenho que falar pra vocês não é que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça e não necessariamente significa que você tem alguma lesão dentro da cabeça na neurologia a gente costuma dividir a dor de cabeça em dois grupos as cefaleias cefaleias é um termo médico para dor de cabeça tá as cefaleias primárias tá e as secundárias tá então quando nós falamos em dores de cabeça secundárias são aquelas secundárias a alguma coisa por exemplo até coloquei no slide pra exemplificar tá secundárias aqui há uma hemorragia cerebral de repente rompe o aneurismo gera aquela dor de cabeça excruciante tumores infecções como meningite gripe gripe causa dor de cabeça né sinusite quantas pessoas não têm dor de cabeça por sinusite trombose né então por exemplo ter dor de cabeça a gente não é normal teve uma dor de cabeça vai buscar a causa dela ninguém a a cabeça não dói à toa vai buscar exatamente mas nem toda dor de cabeça é secundária a problemas dentro da cabeça porque existem as dores de cabeça as cefaleias que são primárias né ou seja a a dor de cabeça é a própria doença ah entendi então nesse caso aqui não a dor de cabeça é só um sintoma de um problema não tinha um problema exatamente mas nas primárias que tem o próximo slide até trouxe aqui vamos no próximo slide das dores nas primárias por exemplo nós temos as dores de cabeça que não tem alterações dentro dela dentro da cabeça por exemplo a gente nasce com essa tendência os fatores do ambiente desencadeiam ó nasce com com essa tendência exatamente e aí os gatilhos do ambiente né vai desencadeando por exemplo a dor de cabeça em salvas já ouviu falar a gente nunca ouvi falar olha eu vou te falar o seu nome técnico bonito né se fosse falar em uma traduzindo na nossa nossa linguagem né gente quem sabe a gente entenda essa menos frequente mesmo por isso você nunca ouviu falar em salvas então tiveram dor de cabeça eles não sabem mas aqui tem muito homem e a se falar em salvas é mais frequente em homens eu vou te falar é uma dor de cabeça excruciante muitos colocam com a pior dor da vida é aquela dor assim retroorbitaque no olho acima do olho tá que ela dura aí 15 minutos a 3 horas e vem junto com o nariz escorrendo olho vermelho por exemplo lá tremejamento de gripe não exata não é como se você exato sintomas de gripe como se você estiver chorando fica mais ou menos assim aí nós temos também as dores de cabeça a essa você sabe a dor de cabeça da atenção poxa quando passa um estresse muito grande uma raiva muito grande assim da dor de cabeça e por que isso doutora então vou te falar essa dor de cabeça da atenção é o que o pessoal fala assim aí eu tenho uma dor de cabeça normal que você falou sim exatamente essa dor de cabeça também é uma primária não tem alterações no exame você nasce com essa tendência e desencadeando problemas como estresse ansiedade tem muita raiva problemas aí ela vem a dor de cabeça e por que doutora o que acontece aqui dentro do nosso cérebro que dá essa dor de cabeça fica com raiva não vai lá é como se a gente tivesse digamos assim um um alarme dentro da cabeça no nível mais baixo rápido a gente atinge ele entende quem nasce com essa predisposição e aí como é que a gente atinge por esses desencadeantes né a dor de cabeça leve a moderada do final do dia e o pessoal considera como normal né e aí nós temos que a enxaqueca a enxaqueca tão frequente como que boa como que a gente sabe diferenciar porque acho chique falar tô com enxaqueca não é chique tô com enxaqueca como a gente pode diferenciar enxaqueca de dor de cabeça então a enxaqueca na verdade ela é uma doença e tem como a dor de cabeça o seu sintoma tá um dos seus sintomas que na verdade a enxaqueca é um conjunto eu vou explicar para vocês trouxe até um gráfico zinho é um conjunto de sinais e sintomas tá a enxaqueca olha que coisa bonita bonita gente gráfico valoriza por favor aí na tela tá chique né agora sim tá chique vai como falar que tem enxaqueca né mas olha só olha esse conjunto de sinais e sintomas você tem ideia antes da dor tem estudos que até 87% das pessoas têm alterações de humor aptidão por doce cansaço fica vocejando tem aquele peso atrás de pescoço apetidão por doce também pode ser apetidão por doce pode ser gente pode ser um sintoma premonitório da enxaqueca vem até 48 horas antes perdão da dor tá e a gente sempre achou que tipo enxaqueca era uma dor de cabeça mais forte é e não é só a dor de cabeça essa faz parte da da enxaqueca até um terço das pessoas tem a aura aura são alterações neurológicas por exemplo tem pessoas que antes durante ou após a dor vê pontinhos citilantes traços em zigue-zague pretos assim exato isso tem tem pessoas que vêem moscas volantes tem outras que tem alterações sensitivas o braço fica formigando e aí dissemina outras tem dificuldade até de falar sintoma de enxaqueca isso isso é a aura da enxaqueca eu trouxe um videozinho aqui para mostrar exemplificar boa a aura visual vamos ver veja pode rodar o vídeo você vê aqui um um ponto negativo uma distorção da visão tá vendo esse pontinho tô vendo então ele vai ampliando depois você vê um espectro de fortificação ali é lateral tá vendo nossa visão fica né que é um sintoma quando tá com enxaqueca é isso exatamente isso geralmente ao ver luzes mudam de cores apagam acendem vem antes durante ou após dura de até 60 minutos tá 60 menos pode ficar com a vista assim pode ficar com a vista sim exatamente então isso é a aura da enxaqueca depois vem a dor propriamente dita da enxaqueca que aquela dor une náusea também dá quando a gente tá com enxaqueca pode dar sim pode vir aquela dor né que é geralmente latejante forte moderada forte intensidade a luz incomoda barulho incomoda e pode vir com náuseas e vômitos tá e e isso intolerância à luz e depois vem a fase de resolução depois da dor o indivíduo ainda pode ter fadiga dificuldade de concentração e sonolência até a gente tem um vídeo né de um telespectador é desencadeantes da enxaqueca pode colocar pra gente esse vídeo para mim os desencadeantes de enxaqueca sempre são aqueles ambientes muito claros com muito barulho e principalmente dias muito estressantes se eu tiver sem fazer atividade física então as crises vem com muita frequência ah que gostoso né é um beijo pessoal do Ceará e aí vamos comentar essa querida amiga formou comigo neurologista tem enxaqueca e trouxe esse relato para a gente então mas não tem essa coisa que tem quem tem os olhos claros e aí tem esse problema do dia muito claro fica com dor de cabeça com enxaqueca porque na verdade barulhento não tem isso tem tem o maior são os desencadeantes né luminosidade luminosidade então o que mais quem tem os olhos claros são são mais sensíveis mas é isso luminosidade privação de sono até em dorme demais pode gerar então dormir demais dormir de menos também pode provocar enxaqueca pode provocar enxaqueca sem dúvida tá mudança de temperatura extremo de temperatura muito frio muito calor alterações hormonais por exemplo a mulher mulher muito frequente ter enxaqueca três dias antes da menstruação durante ou até três dias após a menstruação muitas mulheres reclamam eu não tenho quando eu tenho uma dor de cabeça alguma coisa mega grave porque eu nunca tenho tipo não convivo com ela graças a Deus você não tem a dor primária não tenho a dor primária primária não anda comigo então eu não sei mas muitas amigas falam dessa dor de cabeça né antes de menstruar isso exatamente porque os níveis de estrogênio caem por causa dos hormônios e os hormônios essa essa variação hormonal do ciclo da mulher pode causar né então ela falou quando eu não faço atividade física o sedentarismo mas eu sou assim mas eu não tenho dor de cabeça por exemplo falta de sono também me dá e por que falta de sono dá essa dor de cabeça é um desencadeante de dor né então estimula aquele alarmezinho ativa aquele né porque você nasceu com essa predisposição e aí você tem um gatilho que vai lá ativar aquele alarme que tá mais fácil de ela pergunta que não quer falar todos os repórteres cinematográficos aqui querem saber aquela ressaca brava doutora dá dor de cabeça por quê menina da dor de cabeça o álcool né outra coisa o álcool ele desidrata os neurônios vamos dizer por isso que tem que beber e tomar água e por isso não exatamente já tô malandro é malandramento já tô ligada no movimento então bebe tomar água viu mas tem que beber muito aí né tem que tomar pouco muita água muita água então o álcool então o álcool em si mesmo quem não tem essa predisposição já desencadeia a dor tá imagina quem já tem esse alarme mais fácil de ativar então por exemplo quem tem enxaqueca toma um pouquinho já pode desencadear né nem precisa tomar muito para que já desencadeia a dor eu conheço pessoas que tem dor de cabeça a vida inteira e convive com ela e toma remédio tá com dor de cabeça toma remédio de cabeça toma remédio tem tratamento para essa dor de cabeça não tem jeito ela vem tem que tomar remédio doutora então existem a gente costuma dividir existe aquele tratamento que é o não medicamento são as mudanças do estilo de vida né então é horário para dormir boa alimentação não tem um jejum prolongado que outro desencadeando a gente não fala do jejum intermitente gente tá super na moda todo mundo faz com o estômago vazio roncando enfim tudo pela magreza vai fazer atividade física em jejum né eu vou falar que eu sou super adepta mas o dia que eu não dormi bem eu me conheço acho que é importante também a gente conhecer o corpo da gente saber que algumas pessoas têm outras não o dia que eu não dormi bem que eu não me alimentei bem no dia anterior eu não arrisco o jejum é só quando eu me alimento bem quando eu tive uma boa noite de sono aí eu vou para o jejum e fico bem eu até consigo malhar melhor mas tem gente que não né vai lá vai lá e aí acaba e olha que você não tem essa dor essa predisposição isso que você me falou quem tem passa olha passa cinco horas sem comer tem dor né então o ideal é quem tem dor de cabeça comer a cada três horas tem uma alimentação regular atividade física dormir bem né então são mudanças do estilo de vida isso evita dor logicamente agora quando não evita existe o tratamento medicamentoso até trouxe um exemplo para vocês tá então é o no tratamento medicamentoso existem duas linhas quando você tem a dor de cabeça que abortar ela eu não sou do remédio mas tem gente que teve uma dorzinha tomou remédio que é votado é forte em comum a trabalhar precisa abortar essa dor então existe a terapia de fase aguda tá bom que você pode abortar aí com anti-inflamatórios você até trouxe aqui para exemplificar para o pessoal tá você pode abortar com anti-inflamatórios pode abortar com a medicações para essa aqui ó terapia não farmacológica tá atividade física controle de estresse sono regular alimentação saudável meditação meditação também a gente vai falar aqui no quadro viu de meditação e cérebro memória memória então vamos lá então faz bem ou não tomar remédio porque aquela coisa assim ó se toda vez que você tem uma dor de cabeça você toma o remédio ela você vai ter que tomar cada vez mais vai passar nunca sem remédio bom o remédio é necessário na terapia de fase aguda tá como eu te falei os anti-inflamatórios os triptanos a suma triptana na área triptana muita gente toma tá medicações para náusea e vômito que a chequeca pode vir com náusea e vômito entendi é mas você precisa abortado logicamente se você usar isso em excesso pode dar dor de cabeça por abuso de analgésicos então tem que tomar cuidado então tem que tomar cuidado mais de três analgésicos por semana opa né isso se prolonga dado aquela dor de cabeça rebote tá bom ficamos por aqui hoje doutora francine mendonça neurologista nasceu o nosso quadro entendendo o cérebro semana que vem tem mais já temos o tema temos o tema tá nós vamos falar sobre insônia insônia atores aí que atrapalha bastante de cabeça também atrapalha tudo concentração todo mundo exatamente os contatos a gente pode metralhar a doutora de pergunta pode mandar o meu também aqui deixa atualizar gente olha põe o celular na tela tá aproxima do qr code vai dar direto no meu instagram e se vocês tiverem dúvidas mandem no direct eu vou fazer o possível para tá respondendo e trazendo aqui para vocês obrigada viu e até semana que vem bom eu vou ficando por aqui também tem luciano facioli na sequência nani venâncio beijo e até a próxima oi gente tudo bem estamos de volta em na nossa tarde top bem-vindos a rede brasil de televisão e com que alegria aliás recebendo esse comunicado do ev sobral nosso colega apresentador e também diretor de programação da nossa rede brasil agora também é no 50.1 no canal 12.1 em rbtv.com.br ou seja o brasil inteiro que já nos assistia continua nos assistindo ainda mais ainda mais ainda mais ainda mais o que é sensacional e para brindar essa essa evolução esse espalhamento do nosso sinal espalhamento também é bom não é nós vamos receber hoje aqui o meu amigo Flávio do Gui do Flávio da charcutaria colonial Flavião tudo bem meu irmão tá bom vamos lá nessa câmera aqui do roni por favor quem não sabe o que é uma charcutaria explique agora o cálice para sempre então vamos explicar agora charcutaria nada mais é do que um trabalho em cima não só de carne mas de peixes de aves de queijos que trabalho que é defumação é embutidos é maturados tá a charcutaria vem do do francês de de carne cozida tá mas depois eles englobaram uma série de outros produtos que entraram linguiça salame peperoni por aí vai preparação embelezamento na carne lógico na questão da gastronomia do da na verdade ela é feita toda toda ela pelo charcoteiro daqui a pouco você vai explicar ele vai fazer uma barriga suína defumada aliás para dar água na boca do povo Cauê Marcelão é Ricardão Borel toda rapaziada Lucas mostra aqui mostra aqui a atração de hoje hein eita minha nossa senhora tudo bem eita coisa boa hein tá bonito hein eita coisa boa então daqui a pouquinho o Flávio do Gui da charcutaria colonial a partir do do bairro da Vila Guilhermina não é isso aí zona leste de São Paulo eu aproveito para cumprimentar todos da ZL é o que ele vai nos ensinar uma barriga suína defumada ele já esteve aqui e eu esta pancinha aqui eu posso garantir é bom para dedéu antes deixa eu mostrar uma situação ó desafio ao galo que ficou por uma temporada aqui na tela da rede Brasil hoje lá para falar a camisa que eu vou tá essa jaqueta leste de bolinha de naftalina do bolso coloquei aqui desafio ao galo uma das grandes competições de times amadores de São Paulo que a rede Brasil retransmitiu ou transmitiu por alguns domingos eu aproveito para abraçar os amigos do futebol amador o futebol de vários em São Paulo em homenagem ao desafio ao galo e um abraço ao José Valpeixoto que dispensa apresentações que esteve com a gente por um período né bom o outro convidado já volto aqui tá não deixa ninguém mexer nessa barriga hein pode deixar por favor o outro tema de hoje eu vou conversar com o Caio Carneiro que é autor dos bestsellers seja é o que tá escrito é o livro que é esse aqui seja foda é pô é o livro só tô lendo que tá escrito e e enfodere-se e ele é expert em vendas diretas o Caio Carneiro se tornou um dos fenômenos da internet ultrapassando a marca de um milhão de seguidores vamos pra lá vamos lá vem cá pera de só me ajeitar aqui vem pra cá ou ele já tá aqui pelo zoom fala Caio tudo bem meu irmão boa 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 tarde pra ti oufa Tcholi muito boa tarde boa tarde pra todo mundo que nos assiste vou te falar que essa abertura me deu uma fome eu ainda não comi então qual é a sua base onde você está eu tô em São Paulo capital aqui em São Paulo na capital sim e tô muito feliz muito feliz de bater esse papo contigo poder contribuir com a turma é um papo muito gostoso eu que agradeço quantos anos você tem rapaz eu tô já te conhecia mas te olhando assim é praticamente ao vivo independente de ser pelo zoom tô te olhando você é novo pra dedéu rapaz quantos anos você tem tenho 34 sou casado há 14 anos com a dona Fabiana minha esposa tenho três filhos a Bela o Theo e a Mia tenho 34 e como você começou a se a se consagrar entre seus livros como é que surgiu esse pontapé inicial você que hoje é um dos campeões de vendas e fenômeno de internet como é que começou essa loucura toda que hoje é uma realidade aliás de alguns anos pra cá olha Patioli eu sou aquele eu sempre fui aquele garoto muito muito vendedor desde que eu me entendo por gente com aquele espírito empreendedor de querer fazer diferente e isso naturalmente me levou a documentar minha jornada mais ou menos uns sete anos atrás oito anos atrás com a aparição mais forte das redes sociais eu comecei a documentar minha jornada os meus erros os meus aprendizados os meus acertos e vídeos pra ajudar a turma que eu gosto muito de contribuir uma das coisas que eu gosto assim é de poder contribuir com experiências com aprendizados e aí os vídeos começaram a sair 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 e daram origem ao meu primeiro livro que foi o Seja Foda mais ou menos três anos atrás e foi um livro com uma palavra apimentada na capa foi o primeiro livro brasileiro com uma palavra apimentada e já tá há 120 semanas na lista da Veja dos Mais Vendidos eu fico muito honrado de poder servir é um acróstipo né foda é um acróstipo de ser feliz, otimista, determinado e abundante é assim o significado o F-O-D-A né é mesmo como é que é o F? o F é do que? é um F de ser feliz, otimista, determinado e abundante e aí deu foda coincidentemente deu foda sensacional, sensacional ô Caio, você trabalhava com o que? você vendia o que? você era um representante comercial? é isso? pra quem não te conhece, conhecia ainda mais? eu tô na Venda Direta há mais de 10 anos sou distribuidor de uma empresa norte-abricana a gente sempre trabalhou com produtos linkados ao bem-estar nutricionais, produtos de skin care produtos à base de colágeno e eu tive um destaque muito grande dentro da minha carreira ainda muito novo e eu acho que por isso que eu tive esse desejo de poder dividir uma vez o grande Mário Sérgio Cortella me falou algo que eu esqueci no evento que eu tive com ele ele falou Caio, eu tenho duas coisas na vida se a gente economiza a gente perde conhecimento e afeto então não guarda o que você sabe pra você não distribui pro mundo e aí deu origem aos meus livros eu fico muito feliz de ajudar a turma em relação a isso e também nas redes sociais gerando muito conteúdo pra contribuir com a galera que tá começando agora ou já tá empreendendo ou quer empreender enfim, gosto muito de fazer isso então demorou aqui é papum aqui é é pau no gato como se diz, né? então primeiro agradecer e parabenizar Andréa Macarian nossa marca pelo contato pelo convite pela produção e agendar a participação do Caio com a gente aqui na Tarde Top que eu falo, hein? ô Gisele tá aí no camarim Gisele Alves não fica brava a nossa parte é a melhor da Tarde Top ô Nani Venâncio tá na maquiagem não fica brava mas essa parte da Tarde Top é a melhor eu sei que as duas querem me matar querem dar na minha cara que são minhas colegas Caio de apresentação uma vem antes outra vem depois mas esse meio esse sanduíche que eu recebo das duas que aliás é uma delícia com todo respeito não é? é a melhor parte da Tarde Top então vamos lá vamos orientar o pessoal meu produto é bom é bom é bom pra dedéu mas eu não sei vender ô Caio me ajuda vai tô imaginando uma pessoa pedindo pra você manda vai primeira coisa um dos grandes mitos em relação a vendas é as pessoas acreditarem que produto bom se vende sozinho e produto bom não se vende sozinho geralmente se o produto é bom não transfere uma responsabilidade que é sua pra ele eu vejo que tem muitas pessoas que com produtos maravilhosos na mão e acaba tendo desafios e quando eu falo produto também se entenda pro serviço às vezes quantas pessoas a gente não conhece na nossa vida que a gente sabe que é muito competente naquilo que faz sabe que tem um bom produto ou um ótimo serviço mas a gente percebe que tá patinando que é um dos mitos sobre vendas que é produto bom se vende sozinho a gente acaba transferindo a responsabilidade que é nossa pro nosso produto a nossa responsabilidade que eu digo é de poder fazer uma prospecção de poder fazer uma abordagem de uma boa demonstração daquilo que você faz ou daquilo que você vende fazer um follow up que é um acompanhamento e aprender a fazer uma boa uma venda que é aquela venda envolvente então o primeiro mito que é muito importante todo mundo tá no radar é não acredite que produto bom se vende sozinho vamos lá deixa eu botar o molho aí que esse gordo aqui que você fala é pentelho mesmo vai é vamos lá e se eu falar pra você eu te perguntar lógico você que entende do tema óbvio não é eu tô aqui pra perguntar né vamos lá eu vou te fazer uma afirmação produto bom se vende sozinho mas se você puder ajudar a vender ainda mais melhor e aí aí eu gostei porque você se colocou junto com o seu produto você tem uma sociedade junto com ele você sabe que ele é incrível mas ele não tem perna ele não tem boca ele não sabe falar ele não sabe chegar a casa de quem precisa ele não sabe ele não sabe por exemplo ir até lá ele precisa de você então tu não tem um produto bom aqui um serviço bom cara faça a sua parte porque as pessoas precisam daquilo que você tem e quando a gente entende isso porque às vezes é uma eu brinco né ter produto bom às vezes é uma bênção mas pra algumas pessoas é maldição é maldição no sentido de transcriver toda a responsabilidade pro produto que tem e às vezes a pessoa fica no modo mais passivo em vez de no modo mais com ataque mais pra fazer gol pra chutar então todo mundo que acredita naquilo que faz vai pra cima tem uma posição mais de ofensividade de você demonstrar aquilo que você sabe não ter vergonha ou não ter receio do que o outro vai achar se alguém vai gostar ou não vai porque muitas pessoas às vezes tem esse vendas né é uma indústria muito mistificada porque tem gente que tem medo de ser chato de ser inconveniente de interromper então não é muito importante você acreditar o que você faz você ser o a transformação e o embaixador daquilo que você vende então eu gostei da tua expressão aí você já trouxe um ataque tipo Bebeto e Romário sabe é você e o teu produto de excelência isso funciona muito te contar uma então ó que barato pô Caio bom que você é bom e fala que eu tô gordo e que daqui a pouco a barriga defumada vai ser deliciosa é são três é que até Gugu Dadá nenenzinho Gugu Dadá saberia sabe por quê ó que barato ó que assim eu sou meio eu me faço de louco mas não sou louco hein ó que maluquice eu gosto muito de carros né eu Cauê que tá aqui uma das câmeras a gente curte carro e tal aí eu vou muito a concessionárias e de tanto ver carros me tornei amigo de vários vendedores de concessionárias eu acho um tremendo de um absurdo pra não falar um puta de um absurdo o seguinte como é que um vendedor quer te convencer vai ou argumentar que o carro que ele tá vendendo é bom se quando ele vai embora ou chega pra trabalhar ele chega com um carro de outra montadora da concorrência isso é uma tese que eu tenho que as montadoras ou as concessionárias tinham que ter o mínimo de decência que normalmente não tem e oferecer vantagens enormes pra aquele vendedor pra aquele representante da sua marca pra que ele tente argumentar com você que aquela marca é boa e é tão boa que ele tem um carro daquela marca daquela montadora mas não e eu já falei isso eu falo que eu tenho liberdade e falo o carro é tão bom que nem você comprou um como é que é isso você comprou da outra marca o que você pensa disso eu assino embaixo e tem toda uma semântica por detrás quando você se transforma naquilo que você vende quando você se torna heavy user daquilo que você oferece pro mundo muda completamente a sua argumentação porque olha que incrível em vendas todos os sentidos são percebidos e a gente é muito bom pra perceber o sentido do outro a gente sabe quando alguém tá falando com entusiasmo com convicção com paixão com brilho no olho então quando você é grande utilizador daquilo que você vende as suas vendas por si já se aprimoram e já aumentam então mal sabem às vezes um gestor um líder quanto dinheiro tá sendo deixado de fora pros vendedores não serem um cara um utilizador ele ia falar com tanto mais brilho no olho como é que é a habilidade desse carro incrível então concordo número de gênero e grau ó vamos fazer o seguinte vou pedir Rony tu me acompanha eu sou de Santos Caio a gente fala muito tu lá em Santos no litoral me acompanha aqui com o Flávio Dogi que vai fazer daqui a pouquinho a charcutaria aqui de uma barriga defumada mas eu quero que você dê o depoimento Flávio pro Caio você tem o seu não é trailer é trailer que fala sim eu tenho um trailer tem um trailer por que que você é um campeão por que que você é um campeão de vendas pelas ruas e avenidas de São Paulo em eventos de uma maneira em geral por que que você é bom vendedor do seu produto então na verdade eu caio um pouco em cima do que o Caio falou é quando você tem um bom produto muitas vezes você acaba dando uma relaxada isso é pura verdade tá você dá uma relaxada total sim porque você espera que os clientes venham até você você muitas vezes você não vai mais pra cima do 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 seu interesse isso aconteceu com você até hoje acontece até hoje até inclusive eu quero o telefone do Caio depois viu Caio preciso de você viu Caio não é verdade muito muito realidade vamos fazer Caio eu fico horas eu vou me sentar que assim eu fico no meio dos dois do Caio tá aqui no no telão e do e do Flávio vamos lá fazer uma é uma brincadeira barra oportunidade acho legal convença convença eu não gosto do termo convencimento Caio é coisa minha não gosto de você não precisa convencer você tem que argumentar que o seu produto é de qualidade pelo menos eu entendo argumento termo vai vamos lá convencer parece que é tentar dar uma maquiada sei lá então vamos lá argumente porque o Caio se te encontrar com o seu trailer que é uma bola de golfe porque que ele deve comprar um produto seu uma carne sua por quê vamos lá eu vou saber se você vai conseguir convencê-lo isso não só não só o Caio você e todos que estão aqui em casa também hoje a maioria das pessoas querem fugir do industrializado tudo que tem que tem muito produto industrializado tem hoje tem uma ligação muito forte com doenças câncer e outras coisas mais por que que o Caio olha eu por que que o Caio tem que comprar e deve comprar de você charcutaria colonial porque o meu trabalho é artesanal sem produtos químicos eu não coloco conservante eu não coloco corante eu não ponho nada é o sabor da minha carne que eu passo pro Caio pra ele vir se deliciar nela e o preço você garante que é um preço que faz jus ao seu trabalho como profissional eu diria que eu poderia até aumentar um pouco mais o preço mas eu prefiro mostrar o meu trabalho pra mais pessoas que mais pessoas possam conhecê-lo e ganhar um pouco menos mas eu gostaria que todo mundo conhecesse o meu trabalho Caio e aí deixa eu levantar outra vez obrigado Rony que veio até aqui Marcelão Cauê e a rapaziada e aí o que você achou dessa explanação foi uma brincadeira uma oportunidade do Flávio se consultar eu sabia a tua orientação e eu também já que você é o papa o papa do negócio caramba gostei muito porque dentro do argumento de vendas ele falou algo fundamental primeiro ele colocou o diferencial competitivo dele ele levantou os benefícios então isso que é muito legal antes de você vender o seu produto venda primeiro os benefícios venda a dor que você resolve o diferencial por exemplo ele já ele já me me cativou muito porque eu sou público-alvo eu sou um cara muito ligado nos atributos que ele levantou eu valorizo muito a minha saúde eu sou um praticante de exercício físico mais assíduo então eu gosto de saber a qualidade dos alimentos que eu estou ingerindo então é muito legal quando ele traz benefício diferencial competitivo e a estratégia é fundamental de ganhar mercado onde o teu valor ele é maior do que o teu preço o valor percebido então você tem essa demonstração de valor o que é algo barato e caro é tudo percepção de valor versus preço se o preço tem uma percepção maior do que o valor aquilo se torna caro se o valor tem uma percepção maior do que o preço aquilo se torna barato então ele de uma maneira muito brilhante mostrou que vale muito a pena ele tem muito valor é, te contar contar pra você Caio e pro Flávio deixa eu te voltar aqui uma história um amigo meu foi casar isso tem uns 10 anos foi casar e me pediu pra fazer contato com o Aguinaldo Raiol o cantor ele queria que o Aguinaldo Raiol na igreja cantasse Ave Maria tá bom fiz contato com a gente do Aguinaldo na época Fausto aí ele falou olha o Aguinaldo quer tanto falou lá o valor que ele entendia que ele entendia que eles entendiam ele e Aguinaldo falei caramba era um preço como se fosse de um show completo e era só pro Aguinaldo cantar uma música Caio Flávio e quem nos vê aqui na Rede Brasil de televisão nunca mais esqueci essa história que o valor que ele falou que eu repito seria compatível com um show de uma hora uma hora e meia quando eu falei pro meu amigo então noivo ele falou ah não essa grana não dá aí vê lá se consegue alguma coisa melhor liguei de volta falei Fausto puxa é só uma música ele falou não não era só explicar pra você não importa se é uma música ou se são 10 músicas você está levando o nome Aguinaldo Raiol não é por quantidade você não vai pagar hora extra você está levando o nome a qualidade o mito vai que seja vai Aguinaldo Raiol eu nunca mais esqueci isso e não tiro a razão do valor que foi cobrado então pelo Aguinaldo Raiol o que você pensa disso você pensa assim ou não não óbvio você aprender a se vender é incrível quando você começa a transferir porque venda nada mais é do que transferência de emoção sobre algo alguma coisa alguém então essa circunstância né aquele momento que é único na vida que é muito singular e tinha todo um contexto envolvido então uma grande habilidade gostei gostei concordo o Caio a gente está conversando com o Caio Carneiro para quem já pegou já caramba estamos chegando ao final da entrevista mas tem dois minutinhos ainda Caio Carneiro que tem dois bestsellers o Seja Foda é o que está escrito não vamos depois ficar me xingando aí que estou falando vai não vem que não tem Seja Foda e o Enfodé sensacional aqui os dois livros dele campeão de visualizações na internet de vendas de Nossa Senhora me diz uma coisa para vendedores que nos assistem agora pelo Brasil inteiro com um sinal gigante muito presente da Rede Brasil eu não sei vender mas quero ser um vendedor eu tenho de ser cara de pau? pergunta e aí? pergunta muito clássica né vendedor é é é é é é vender uma habilidade é vender uma musculatura que precisa ser exercitada tem pessoas que tem características e personalidades que favorecem assim como qualquer musculatura tem gente que tem um mas qualquer um pode aprender a venda é uma mistura de ciência e arte a lei dos números comandam vendas e quanto mais você refinar sua capacidade mais você melhora essa arte mas para deixar uma mensagem para todo mundo entender o que é vendas eu falo que um V é igual a outro V como assim? venda é vínculo você aprender a desenvolver um bom vínculo um bom relacionamento aprender a ser um perguntador profissional e um solucionador de problemas porque a venda nada mais é do que você auxiliar por meio de um serviço e um produto alguém a resolver uma dor um problema que ela tem e aí quando você entende isso você se apaixona e tem muita gente que confunde a venda com empurro terapia forçar alguém a fazer o que não quer no momento que não deve isso não é venda não isso é empurro terapia vender é lindo ó vou te falar isso é tão bom rapaz bom tô falando que todo mundo fala pra ti né você é tão bom que até eu que sou bem gorduchão bem gordo gorduchão é pra amenizar sou um gordalhaço né é capaz de você ainda me vender pra fazer propaganda de clínica de emagrecimento viu caiu foi bacana rapaz um abraço a sua esposa aos seus filhos a sua família foi bem bacana rapaz sensacional bater esse papo com você aqui na tarde top muito obrigado sucesso e que outros livros venham que você continue sendo esse fenômeno é da internet e das suas publicações muito obrigado viu eu que agradeço a presença um beijo pra todo mundo foi um prazer enorme sua energia é muito ímpar me sentir em casa então obrigado pelo convite e até mais até mais obrigado vem cá gente Flávio chama o intervalo aqui olha nessa câmera do Rony aqui ó esse que tá na tua frente fala o que você vai fazer depois do intervalo na tarde top vai eu vou fazer pra vocês uma barriga com uma costelinha sem osso junto maravilhosa acompanhando um queijo uma burrata vai ficar doido sensacional depois do intervalo até já e aí a